Volta e meia a gente tem uns eventos no Brasil em que não tem muito o que argumentar, o que explicar, o que entrar no detalhe e tudo mais. Só tem duas coisas que me restam, eu, Rafael, ideias radicais, que eu posso fazer com esses eventos. Um é usar eles para mostrar para você, você entende que imposto é roubo, estado é magangue, isso aqui é um sistema desenhado para explorar e parasitar você? E me resta fazer uma outra segunda coisa, que é, na medida do possível, punir os envolvidos em fazer isso que aconteceu. E é claro que eu estou falando do STJ a condenar o Deltan a indenizar o Lula em 75 mil reais. Porque assim, para começar de conversão, não tenho o que falar de um evento desses. Assim, eu preciso explicar, porque isso é absurdo, eu preciso explicar, eu acho que não, né? Porque se você está defendendo o STJ nessa situação, se você está defendendo que o Deltan tem que indenizar o Lula assim, se você está defendendo o Lula a esse ponto, né? Depois de ver o Mensalão, depois de ver o Petrolão, depois de ver tudo, você ainda está defendendo? Eu desisto da premissa de tentar argumentar contigo, porque de alguma forma tu racionalizou que ou isso não aconteceu, é tudo uma mentira, ou que tudo bem, tudo bem o Lula ter sido um puta de um corrupto, e provavelmente vai ser no próximo governo, porque eu acho que o trade-off vale a pena. De alguma forma você racionalizou isso. E a única coisa que eu posso fazer é dar tempo às coisas. É construir a maior barreira de defesa possível para a possibilidade do Lula ser eleito, continuar fazendo o movimento que a gente faz aqui, e conforme as coisas forem acontecendo, se o Lula for eleito e as coisas forem acontecendo, pegar cada evento e mostrar para você aí e falar, aqui é um bom momento para você olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz? E se arrepender. Tipo, mudar isso para frente. Que em boa parte é o que eu fiz com o bolsonarismo também. Está funcionando, né? Eu tenho uma enorme alegria que eu não assinei o meu nome nessa porcaria toda. Agora, tá, o STJ foi lá e condenou o Deltan. Entenda, olhe para esse evento e entenda. Isso é Estado. O objetivo do Estado não é te dar educação, saúde, segurança, prosperidade, emprego, regular os negócios. Não é. O objetivo do Estado é isso. O objetivo do Estado é parasitar você. É criar uma classe política que vive do teu trabalho. E que se você falar contra ou se você rebelar, você será punido. O que foi colocado depois de saúde, educação, blá, 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 todas essas coisas, foram subornos que foram colocados na evolução da estrutura do Estado, na mutação da estrutura do Estado. Conforme as pessoas foram começando a sacar os problemas e ficar putos com estruturas antigas, novas foram mutacionando e essa, onde um suborninho oferecido, prosperaram e conseguiram manter essa estrutura de parasitagem. Mas não é sobre isso, nunca foi. Basta você olhar o que está acontecendo no Brasil hoje. Não é uma questão de argumento, opinião é, vamos olhar os fatos. Eu citei isso no vídeo ontem e eu quero citar de novo. Ah, porque o Estado, se é um Estado que refarei a educação, ele não faz. Tem muito gasto acontecendo com a educação. Agora, das crianças que se formam no ensino médio, 95% não entende matemática e 69% não entende português. E eu não estou falando de trigonometria e alta poesia. O critério disso aqui é, pô, teorema de Pitágoras, entender ironia num texto. A maior parte das crianças não consegue. Aliás, a maior parte dos formatos do ensino médio não consegue ler uma matéria dessas e entender que a matéria é sobre isso. Você entende o problema? Eu estava com a Marília Dantas, ela estava falando, cara, 95% dos formatos não entendem o que é 95%, é isso? Não tem educação acontecendo aqui. Agora, o que tem acontecendo? Vamos lá. Coisas que aconteceram só nos últimos dias. Só nos últimos dias. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aprovou o pagamento de um penduricalho retroativo. Eu vou repetir. Retroativo. No passado. No passado, um penduricalho não foi pago. E eles vão pagar isso retroativo. 367 milhões de reais. Inclusive, 100 dos magistrados que eram para receber isso aí já morreram. Mas vão receber. Agora, o teu precatório? Não, isso aí tem que ser caloteado para fazer programas de compras de votos. Na Bahia, TJ da Bahia, o custo médio do magistrado é 57 mil reais. 56,8 mil e uns trocados. E agora eles subiram o auxílio alimentação deles também. Ou, vamos pegar aqui, 28 bilhões de reais em gastos novos com funcionalismo só esse ano que estão sendo dados pelos governadores. Porque é ano eleitoral. Esse é o sentido da coisa. É para isso que o sistema existe. Para você trabalhar para sustentar essa galera. Para você sustentar o STF. Para você sustentar o STJ. Para você sustentar os políticos do Centrão. Para você sustentar os caras que estão... Como eu estava falando do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação ontem. Sustentar essa galera aí. Esse é o propósito do Estado. E você é uma vítima nisso. O que aconteceu foi uma operação anticorrupção. Ela teve alguns sucessos. Algumas falhas. Falhas de objetivo, né? De não conseguir derrubar o sistema como um todo. E agora o sistema está se vingando. Porque é para isso que ele existe. Nós não estamos vendo um Estado desfuncional. Nós não estamos vendo um Brasil que deu errado. Nós estamos vendo, possivelmente, um dos melhores Estados do mundo. Um dos Estados que é mais eficiente. Mais capaz em gastar nada. Ou não entregar basicamente nenhum resultado. Parasitar você. E ainda te processar quando você reclama. E ainda se você reclamar de um político, falar algum nome, alguma coisa. Então, é um processo. Você pode ser perseguido. Pode abrir um inquérito fake news em cima de você e tudo mais. É isso aí. Então, a gente pode usar essa oportunidade para perceber que isso é o Estado. Não existe, assim, a eficiência, critério técnico e tudo mais. Não. O que eu fiz ser o meu trabalho é combater isso. É tentar criar um movimento de várias formas diferentes para te defender disso aí. Por quê? Porque eu passo raiva. Porque eu não consigo viver sabendo que isso aqui existe. Então, obrigado, STJ, por escancarar isso para o Brasil e me dar a oportunidade de usar isso para acordar mais pessoas para isso que está acontecendo. E suposto, vamos para a punição também. Isso é muito importante porque você tem quem vai aprender, quem quer ouvir, quem quer entender. E você tem a galera que vai continuar fazendo o que eles continuam fazendo. Eles vão continuar fazendo o que eles querem fazer. Então, você tem que impor uma consequência. Você tem que falar, ah, é? Então, tá. Agora é a época de declaração de imposto de renda e tudo mais. Eu sei que vários de vocês estão se preocupando com Bitcoin, com criptomoedas que vocês têm e tudo mais. Como é que vocês podem declarar isso? Como é que vocês vão declarar isso e tudo mais? E a gente está fazendo uma live na SETE. SETE é uma empresa que eu sou sócio, que é de planejamento tributário e internacionalização. Como você pode usar outras jurisdições, outros países do mundo, outras estruturas legais para legalmente se proteger do Estado brasileiro. Tem algumas que são muito mais fáceis, tem algumas que são melhores, tem algumas que não têm impostos, tem algumas que te dão seguranças. E você pode usar isso para se proteger. Então, não é uma live para, ah, como declarar seus Bitcoins para a Receita Federal. Foda-se! É uma live sobre como você pode usar outras jurisdições, como você pode usar todas as outras centenas de jurisdições no mundo para se proteger desta pilhagem. A live vai ser lá no Instagram da SETE, vai ser dia 24 de março agora, né? Depois de amanhã. Aliás, amanhã, né? Hoje de 23. Às 6 horas da tarde. Tem todas as informações, vão estar aqui na descrição e tudo mais. E se você quiser entender como que você pode sair do país, como que você pode usar vários outros listos. Inclusive, a gente soltou um artigo recentemente, que é bem completo, sobre vistos que você consegue em outros países, né? Que renda que você precisa ter, o que você precisa ter. E tem, cara, muita coisa fácil ali. Eu acho que muita gente fica no Brasil porque não imagino quão fácil é sair. E isso ajuda a manter essa estrutura parasítica aqui, que é o Estado roubando você. Mas a gente tem isso. E a SETE está aqui para te ajudar a sair do país. Se você olha para isso e fala, cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais a ideia de que eu acordo de manhã para trabalhar e que parte do que eu produzo vai ser assaltado via imposto para sustentar essa corda de vagabundo. Eu não tolero mais isso, eu quero dar algum jeito de não pagar imposto legalmente. Parabéns, a SETE está aí para isso. Liga para a gente, contate a gente, eu posso te ajudar em como se libertar dessa estrutura, como você pode usar outros países, como você pode usar a legislação internacional para reduzir a sua carga tributária. E se você olha para isso e fala, cara, não aguento, mano, eu preciso fazer o quê? Beber para aguentar esse negócio? Não aguento mais. A rede que a gente faz parte também tem um vinho apátrida. Um vinho desestatizado. Então, vai ter inclusive um evento, acho que em agosto, os dados vão estar aqui na descrição do vídeo também. Mas se você olha e fala, cara, eu preciso beber para aguentar esse negócio aqui, parabéns, a gente tem um evento para isso também. Links vão estar lá na descrição. Participem. E eu fico feliz de poder ter uma empresa dessas, de poder ter um negócio, de poder anunciar uma saída dessas, poder ajudar vocês a sair disso. Porque não só isso te liberta, mas isso ajuda a reduzir também quanto dinheiro está indo para sustentar esse sistema. Essa é uma medição que eu gostaria de ter internamente na nossa empresa, né? Quanto de imposto nós tiramos do Estado esse ano? Inclusive, eu não vou fazer isso porque eu me trabalho, mas eu gostaria de mandar no fim do ano um relatório para o STJ, STF, Câmara dos Deputados, Senado, Presidência. Mandar aqui o nosso relatório de resultados obrigado pela sua flagrante incompetência ou excesso de competência, né? Você é muito bom no seu trabalho de ser um parasita, mas está aqui as consequências disso. Só para você saber. E até tem uma galera que fala, pô, mas Rafa, mas então você não tem interesse nenhum em consertar o Brasil. Cara, na verdade, se a gente consertasse, porque a gente é uma empresa de consultoria internacional com uma rede internacional, a gente conhece muita gente. Se a gente consertou se o Brasil fosse o país mais vivo no mundo, eu ia ganhar muito mais dinheiro trazendo gente para cá do que eu ganho hoje tirando gente. Então, na verdade, o meu interesse está em consertar, né? mas enfim, me dá uma alegria saber que nós estamos ajudando a reduzir a quantidade de recursos disponíveis para essa corja parasítica, inútil, estúpida, vagabunda, que só quer viver do teu trabalho. Esse evento do Deltan aí foi só mais um caso disso. Não se preocupe, vai ficar pior. Nós vamos ver mais desses nos próximos anos. E isso vai continuar acontecendo enquanto a gente não impedir esses caras. Enquanto a gente não conseguir criar uma rede de pessoas, levar a liberdade, levar as ideias de liberdade para as pessoas, explicar para todo mundo, como nesse vídeo aqui, que isso é um sistema parasitário e que o objetivo disso é roubar você. Enquanto a gente não fizer isso e juntar toda essa galera e esclarecer essas pessoas, esses caras vão continuar fazendo isso. Então, fazer o quê? Continuamos nesse trabalho, continuamos dedicados aqui em levar a liberdade para frente e convido você a participar disso também. A alternativa é olhar para isso e deixar quieto. E eu não consigo tolerar a ideia disso aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.